Mestre 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 Lê essa esta certa Pour cuidado Lê direito Fica tendo deseen no sinal Lê essa porro direito Mas para aplaudir de pé Agora vira aí, vira aí o papel morto aqui pra eles Não escuta, bota direitinho aí, é mudo É mudo também? Não escuta Beleza, fizemos um milagre agora A PM acabou de fazer um milagre aqui O cara agora fala, vagabundo sabe